A matemática serve para coisas absolutamente extraordinárias e absolutamente inesperadas. Uma, que toda a gente percebe, são estes truques, magia, isto é, eu não tenho jeito nenhum para fazer truques. Não tenho jeito nenhum, aliás, atrapalhei-me e... Não tenho jeito nenhum para estas coisas. No entanto, eu percebo matemática e eu construí estes truques. E, portanto, consegui iludir-vos e dizer, ah, vim aqui controlar as vossas mentes, mesmo sem quererem, eu consegui levar-vos a escolher o amarelo e o 25. A mensagem que eu queria deixar-vos é que a matemática serve para coisas absolutamente inesperadas. Por exemplo, este pequeno objeto que eu tenho aqui na mão, que todos nós temos, provavelmente, é um objeto que, primeiro, só é possível, ele só pode existir, porque a nossa matemática foi extraordinariamente desenvolvida desde... Bom, eu diria desde sempre, não é? Isto, estou aqui, as equações de Maxwell, está a mecânica quântica, está tudo e mais alguma coisa para construir o objeto. Então, nas comunicações, entre elas, tiro de códigos, matemática discreta, numa coisinha tão pequenina, em que nós nem imaginamos que necessita de tanto a matemática, ele não poderia simplesmente existir se não fosse essa matemática. Bom, portanto, aquilo que eu queria dizer é para que é que eu quero a matemática? Para imensas coisas, a maioria das quais, a grande maioria das quais, muitas vezes, eu nem sequer...